E aí minhas lindezas, tudo bom meus amores? No vídeo de hoje eu vim talvez estragar o meu cabelo com vocês. Gente, quem me acompanha aqui já deve ter visto aí, né, que eu já fiz várias maluquices no meu cabelo, eu já tentei cortar com tesoura. Já tentei não, né, que tudo até hoje, graças a Deus, deu certo. Então eu já cortei o cabelo com tesoura, já cortei o cabelo com máquina elétrica, já fiz mechas, como é que chama, gente? Californianas, acho que é californianas, né, que na época tava na moda, assim, daqui da metade pra baixo do cabelo, já fiz muita maluquice aqui, gente. E hoje eu vim fazer mais uma, porque eu postei, acho que umas duas semanas atrás, lá nos meus stories no Instagram, então se você não me acompanha por lá, Me acompanha para ficar por dentro dessas maluquices que eu posto por lá. Eu postei várias fotos de meninas que estão super em alta aí, principalmente no TikTok, né, com aquelas mechas frontais aqui coloridas e eu cismei com aquilo, gente. Primeiro que eu sempre quis ter o cabelo rosa, mas como eu não tenho coragem, eu acho, de pintar o cabelo inteiro de rosa, Eu vou começar pelas mechinhas aqui, assim, na frente, que eu acho que fica uma coisa mais discretinha, né? Então, eu comprei esta tinta aqui, que é a Insane Pink, da Keraton, dessa linha aqui, Hard Colors, é tonalizante com queratina sem amônia, trata e colore. É vegana essa tinta, tá, gente? Então, eu comprei ela, vou fazer duas mechinhas aqui na frente do cabelo, Só que eu não vou fazer igual as meninas estão fazendo, não, tá? Porque as mechas dessas meninas começam desde aqui na raiz do cabelo E eu não tô... não é a minha intenção inicial fazer isso, tá? Então eu vou fazer mais aqui, assim, do meio pra ponta, como se fosse uma californiana mesmo, só que rosa. Então, gente, vamos parar logo de blá blá blá, né? E vamos começar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, tá, pra acompanhar essas minhas maluquices, Porque de vez em quando eu meto uma doida dessa e faço mesmo, gente. Então, se inscreve aí, já ativa o sininho também, já me acompanha lá no Instagram, Deixa o seu like também aí nesse vídeo, porque pra ter coragem de fazer isso aqui ao vivo, entre aspas, com vocês no YouTube, já merece o seu like, né, gente? Já compartilha também com aquela amiga que, de repente, tá querendo fazer uma maluquice dessa, assim, o cabelo nessa quarentena, né, gente? Não tem nada pra fazer. Muita gente cortou franja, muita gente cortou o cabelo, mas eu vou fazer uma coisa mais suave, Que eu não tô querendo cortar o cabelo, não, porque o meu cabelo já está grandinho, gente. Ó, eu tô de blusa preta, porque se manchar alguma coisa aqui, não vai manchar a minha roupa, né? Então, o meu cabelo tá batendo aqui, assim. Então, já está bem grandinho. Tá, então vamos lá. Eu vou começar fazendo um triângulo aqui, na parte da frente do cabelo. Acho que só isso daqui pra começar tá bom, gente. Não sei. Deixa eu ver aqui. Esse daqui é cabelinho pequeno, não vai dar pra pegar. Eu acho que tá certo, gente. Não sei pra vocês como é que tá, mas eu vou prender aqui o restante do cabelo. Então, eu acho que eu vou fazer assim mesmo, ó. Porque dividido ao meio, vai ficar uma mexinha pra cada lado, tá? E aí, se eu jogar pro lado também, a mexa vai ficar só de um lado. Bom, gente, o jeito que ficar... Pera aí. Do jeito que ficar, ficou, tá? Então, eu vou fazer aqui a misturinha do descolorante. O pó descolorante que eu comprei foi esse daqui, ó. Da marca Marcia. Ele clareia oito tons. E ele é da cor azul. Por quê? Porque o meu cabelo, como ele é castanho escuro e eu pinto, né? Entre aspas, eu retoco a raiz. Então, a tinta vai descendo, né? Então, eu comprei esse daqui que é pó azul. Que pra cabelo escuro é melhor. Pra poder ajudar a clarear. Comprei também a violeta genciana pra dar uma matizada nele. Caso ele fique, assim, amarelado ou alaranjado. Eu tô pretendendo gravar esse vídeo de uma vez só, tá, gente? Mas eu comprei duas águas oxigenadas. Uma de 40 volumes e uma de 30. Porque eu vou começar com a de 40 pra ver como é que ele vai abrir, né? Porque faz muito tempo que eu não faço descoloração no meu cabelo. Então, eu vou ver como é que vai ficar. E daí eu uso a violeta pra dar uma matizada nele. Tá, já tô com meu potinho aqui. Tô com meu papel... Tô nervosa, gente. Tô com meu papel alumínio aqui também. É, gente. Pintar o cabelo de rosa. Vai ser realmente a primeira vez. E eu espero muito que dê certo, né? Porque a única parte boa que se der errado é só escurecer tudo, né, gente? Eu já tenho tinta escura aqui em casa. Então, não vai me ter... Não vai me causar tanto problema assim, né? Eu acho. Ó, botei um pouquinho aqui do pó de escolar. Será que isso daqui dá, gente? Acho que eu vou botar um pouquinho mais. É melhor sobrar do que faltar. Agora eu vou colocar aqui a água oxigenada de 40, tá? Pronto, gente. Ó, fiz uma misturinha aqui pastosinha assim, tá? Realmente eu acho que fiz muita quantidade. Mas não tem problema não. Agora eu vou colocar minhas luvas, né? Bom, gente. Então, vamos lá começar, né? Eu vou ver aqui mais ou menos a altura que eu vou querer que ela comece. Eu vou querer que ela comece mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar o pincel. Vou começar aqui fazendo assim, com o pincel na vertical, pra poder não ficar marcado, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Algumas mexinhas aqui assim. E daí daqui pra baixo eu começo a aplicar mesmo com vontade. E vou colocar aqui o papel alumínio. Vou dobrar aqui pra dentro. Daí agora eu vou deixar aqui assim, por uns 20 minutinhos mais ou menos. Vou dando uma olhadinha, né? De vez em quando. Pra ver quanto tá abrindo. E daqui a pouco eu volto pra poder mostrar pra vocês, tá? Como é que ele abriu. Se abriu direitinho. Se eu vou precisar fazer duas descolorações. Mas eu espero que não. Então, vou deixar ele aqui quietinho assim. E daqui a pouco eu volto. Gente, o cabelo não abriu nada, praticamente. Olha só. Ele abriu pra um ruivo assim, mas muito clarinho. O louro tá passando longe ainda. E olha que eu usei água oxigenada de 40, hein? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo. Lavei, né? O cabelo aqui. Dei uma secada nele também. E agora eu vou fazer de novo o mesmo processo. Só que com a água oxigenada de 30, tá? Porque eu fico aí com medo de, de repente, prejudicar muito o cabelo. Então, a de 40, tudo bem, não abriu, mas já deu uma clareada aqui. Então agora eu vou fazer com a de 30. E não vou filmar não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer aqui a misturinha. Vou passar no cabelo. Vou botar o papel alumínio. E vou deixar mais uns 30 minutinhos aqui pra ver como é que vai ficar, tá? E daí eu volto pra poder contar pra vocês o que que foi que aconteceu. Já volto. Gente, eu botei aqui, como eu falei pra vocês, a uma X de 30, tá? Tô tentando de novo. Botei até uma toalha na cabeça pra ver se dá uma esquentadinha e ajuda. Mas, se eu não conseguir agora pela segunda vez, faltam 10 minutos ainda aqui pra terminar, tá? É provável que eu não consiga terminar hoje, tá, gente? Porque já são 10h30 e daqui a pouco eu tenho que ir pra cozinha pra fazer almoço. Então, se não funcionar também, eu vou dar uma parada hoje. Vou hidratar ele, vou deixar passar um, dois dias. E vou tentar descolorir de novo, tá? Pra poder ver se ele consegue abrir mais alguma coisa. E quando eu for passar o pink, eu venho aqui e gravo pra vocês, tá? Porque, infelizmente, hoje não vai dar pra sair daqui com o cabelo rosa. Mas, enfim. E qualquer coisa eu vou falando também pra vocês lá nos stories, tá? Por isso que em todo vídeo eu sempre falo pra vocês, me acompanhar lá no Instagram. Porque vocês provavelmente vão ver o resultado em primeira mão. Bom, então é isso. Vou lá, vou deixar aqui o restante dos 10 minutinhos aqui. Vou ver como é que vai ficar. Mas eu acho que não vai abrir quase nada de novo. Meu cabelo é uó pra abrir, gente. Eu lembro da saga que foi pra eu ficar loira. Assim, completamente loira. A última vez que eu fiquei, né? Que já tem muitos anos atrás. Mas eu demorei, tipo, sei lá, uns 6 meses praticamente pra ficar loira por completo. Aí depois eu enjoei e escureceu o cabelo todo de novo. Enfim. Bom, então eu vou lá, tá? E qualquer coisa eu volto aqui e continuo essa saga das mechas coloridas com vocês. Bom, vamos lá, diretora. Coloca aquele negocinho aí na tela do Bob Esponja de 4 mil anos depois. Porque, gente, eu comecei a gravar esse vídeo na segunda-feira. Hoje já é sábado. E finalmente eu acho que eu vou conseguir finalizar esse vídeo, tá? Depois, quando eu estiver aguardando aqui a pausa da tinta rosa, eu vou contar pra vocês os capítulos anteriores, tá? Da novela. Mas o máximo de clareamento que eu consegui aqui no meu cabelo foi este daqui. E daí eu vou explicar pra vocês o porquê, né? Fiquei com esse cabelo de Chuck, que aliás eu postei lá nos meus stories ontem. E vocês morreram de rir comigo, mas enfim. Bom, vou aplicar aqui o rosa. O meu cabelo ficou bem judiado. Ele tá assim, gente, porque eu passei óleo de coco ontem, tá? Então eu passei o dia inteiro com óleo de coco no cabelo. E vamos ver, gente. Hoje eu não passei nem maquiagem porque eu pensei, se esse vídeo der errado... Então eu não gastei minha maquiagem, né? Estou colocando aqui as minhas luvinhas. Porque eu já vi muitas meninas dizendo que essa tinta, ela mancha tudo. Ela vem assim, ó. Ela vem até com uma luvinha aqui dentro, mas eu já tenho uma luvinha antiga aqui. Ó, ela vem assim. São 100 gramas de tonalizante. Deixa eu ver se ela já vem aberta. Acho que ela já vem aberta. E eu espero que eu não me manche inteira porque eu sou um pouco jeitosa, né? Pronto. Já coloquei aqui as minhas luvinhas. Deixa eu ler aqui primeiro, né? Eu nem li. Aqui nas instruções pede para pré-pigmentar ele. Mas, gente, diz para passar a tinta, secar o cabelo e depois passar de novo. Eu não vou fazer isso tudo não, tá? Vou passar só uma vez porque também já estou de saco cheio desse cabelo. Enfim. Vou passar só uma vez. Eu já vi meninas falando que passaram uma vez só e deu certo. Então eu vou passar só uma vez mesmo. Tempo de pausa de 20 a 30 minutos, de acordo com a porosidade do fio. Bom, eu vou vendo, mas eu acho que eu vou deixar uns 30 minutos mesmo. Vou aplicar aqui. Já estou com a minha calça toda manchada de tinta. Já estou com uma toalhinha aqui embaixo também para se der ruim alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu balançar um pouquinho. E agora vamos aplicar. Eu vou passar acho que um pouquinho assim na mão. Vou só manchar aqui o rosa. Vou botar um pouquinho aqui na minha mão e da mão eu vou passando no cabelo. Ó, gente. Aqui ela está bem escura, né? Mas ela é um rosa. Bem cheirosinha. Agora vai. Tem que espalhar bem aqui no cabelo. Eu espero que mesmo ele estando com esse laranja aqui, a tinta pegue direito. Como eu não vou fazer o lance do secar, eu vou passar abundantemente. E o bom é que essa tinta não é tinta, é tonalizante. Então, ela não vai prejudicar, eu acho, né? Mais o cabelo do que ele já está. Daí eu vou pegar essa mecha aqui e vou prender aqui para trás para não manchar meu rosto. Tá, então deixa eu tirar essas luvas aqui e vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Por que que deu tanto trabalho para esse cabelo descolorir. E mancha mesmo, gente. Ó, o negócio aqui ficou tudo manchadinho. Tá, então vamos lá, gente, para a historinha enquanto o cabelo aqui está agindo. É... Tudo começou quando eu nasci. Não, mentira, gente. Tudo começou quando eu resolvi fazer esse raio dessa mecha rosa no cabelo, né? Então, eu já sei praticamente assim, né? O que a gente tem que fazer. Mas, quando eu liguei para a farmácia para pedir o pó descolorante, né? Água oxigenada e tudo mais. O atendente da farmácia, por incrível que pareça, foi muito do bonzinho. E me recomendou... Recomendou não. Me perguntou se eu queria aquele pó que ele me mandou a foto, né? Pelo WhatsApp. Então eu falei, ah, tá, pode ser. O pó, gente, era este daqui, ó. Desta marca, Márcia. Que já vou logo dizendo que não recomendo, pelo menos não para quem já tem tintura no cabelo. Assim, eu não tenho o cabelo todo pintado recentemente, mas eu retoco sempre a minha raiz com castanho escuro, né? Então, para abrir, eu já sabia que ele seria complicado de abrir, porque eu já fui loira, né, gente? Então, eu sei que dá trabalho, que dá problema, etc. Mas, eu acabei comprando esse daqui, achei que na farmácia só tinha esse e falei, pode mandar. Daí, pedi duas águas oxigenadas, uma de 40 e uma de 30 também, na marca Márcia. E pensei, né? Pô, os dois da mesma marca vai dar certo. Só que não. Naquele primeiro dia lá, na segunda-feira, eu descolori aqui com vocês duas vezes, né? Eu passei primeiro a Ox de 40, depois eu passei a de 30. Não deu certo. Então, eu falei, não vou prejudicar mais ainda o meu cabelo, vou dar um tempo. E depois eu tento abrir ele de novo. Na quarta-feira, eu tentei de novo a mesma burrice do pó descolorante da Márcia ainda, com a Ox de 30. Porque a de 40 eu não usei mais, né? Daí, tentei a primeira vez, não abriu quase nada. Tentei a segunda vez numa medida desesperada e misturei, gente. A de 40 com a de 30. Botei um pouquinho de cada uma. E também não deu certo. Aí, o que que eu fiz? Meu Deus do céu! Vou passar uma tinta escura nesse cabelo todo e desistir dessas mechas coloridas. Mas, sou brasileira, eu não desisto nunca, né, gente? Daí, eu comecei a pesquisar no... No Google. Pó descolorante que fosse, assim, um uso profissional, mas que desse pra comprar na farmácia. Daí, eu achei esse daqui, ó. Da Lightner. Que, aliás, custou bem mais caro. Esse daqui da Marcia, acho que foi 4 e pouco, 5 e pouco no máximo. Esse daqui foi 11 reais, então, pelo preço, eu já esperava que ele fosse melhor mesmo, né? Então, esse daqui é da linha Diamond, descolorante rápido. Pó brilhante azul. Contém pó de diamante. Gente, quando eu coloquei no potinho esse daqui, tem uns glitterzinhos, assim, que dá vontade de passar no olho. Fragrância suave, dermatologicamente testado. Clareia até 9 tons. O outro da Marcia, ali, tá dizendo 8 tons, né? Daí, ontem, sexta-feira... Ah, e comprei outro AX também. Comprei outro AX de 30 também, mas da Beauty Color, que também é uma marca melhor, né? Então, ontem, na sexta-feira, eu tentei clarear ele de novo, mas eu passei só uma vez. E eu vi que abriu bastante, porque eu dei até uma subidinha aqui nas mechas, porque eu achei que tava muito para as pontas. Então, eu dei uma subidinha a mais e depois, quando eu for retocar, eu vou subir ainda um pouquinho mais, porque eu acho que tá muito ainda aqui pra baixo. Enfim, se eu tivesse usado este pó com esta água desde a primeira vez, provavelmente eu teria usado só duas vezes, porque esse daqui eu achei que funcionou bem mais do que o pó da Marcia, que é mais baratinho, né, gente? Bom, então é isso. Falei pra caramba, falei 5 minutos, agora eu vou esperar o restante aqui dos 25, tá? Pra poder ele terminar aqui de agir no cabelo, essa tinta, e vou lavar o cabelo todo, secar, e depois eu volto pra poder mostrar o resultado final pra vocês. Se tudo der certo, eu sei que vai dar. Já volto, gente. Gente, vocês estão preparadas para o choque? Vamos lá. Ó, gente, ele ficou assim. A mecha ficou bem rosa, né, tá bem vivo e também está bem ressecado. Eu tô evitando até passar a mão, gente, porque ele ficou elástico, né, porque eu descolorei 5 vezes o cabelo, né, gente? Então agora é hidratar bastante. Vou cortar depois aqui as pontinhas também. Eu não sei se eu gostei não, né? Ficou bom não. Pode falar nos comentários como ficou bom não, porque eu não gostei. Mas como dizem que no primeiro dia a gente não gosta mesmo... Gente, tá horrível. Como dizem que no primeiro dia a gente não gosta mesmo, vou jogar assim pro lado pra ficar menos pior. E depois eu vou subir mais essa mecha, porque eu acho que ela ficou muito baixa, por isso que tá meio esquisito. Eu lavei o cabelo, dei só uma secada assim rápida com secador nele, porque tá frio aqui, e daí o cabelo demora muito pra secar. Mas não sei, gente, não ficou bom. Então vou ter que hidratar muito isso aqui, e da próxima vez que eu for subir mais a mecha aqui, de repente eu vou fazer mais alguma quantidade de cabelo aqui na frente, porque não sei se ficou muito pouco. Mas da próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer com a água oxigenada e o descolorante de melhor qualidade, né? Pra poder ficar um pouquinho melhor. Mas eu dei um diferencial assim, né, gente? Porque a gente tá na quarentena, né? Não tem muita coisa de bom pra fazer, então a gente vai fazer p*** no cabelo. Bom, então é isso, amores. O vídeo de hoje foi esse. Esse vídeo era pra ter ido ao ar na quarta-feira, mas está indo hoje. No sábado, por quê? Porque eu vou ter que postar esse aqui do jeito que tá, gente. E pra vocês verem também. Já servi de experiência pra você, tá? Se você for descolorir o seu cabelo, principalmente se o seu cabelo tem tintura, porque eu retoco só a minha raiz, né, por conta dos fios brancos, mas a tinta vai descendo conforme o meu cabelo vai crescendo, né? Então se você for fazer esta besteira de descolorir o cabelo em casa sozinha, saiba que dá certo, mas você precisa ter muito cuidado, principalmente com os produtos que você tá usando e com o tempo de pausa, tá? O tempo de pausa eu respeitei o tempo certinho, mas o tal do pó descolorante que eu acho que não deu muito certo, né? Mas enfim, bom. Então ficou assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí embaixo, gente, porque eu praticamente estraguei meu cabelo, não por causa de vocês, mas estou mostrando por vocês, tá? Porque senão eu esconderia isso, gente. Sério, eu não postaria esse vídeo. Mas enfim, já fica aí de alerta, tá? Pra quem for fazer também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu postar de novo por aqui, você receber uma notificação aí e vir aqui me ver. Vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram, porque quem me acompanhou por lá, acompanhou a saga, da novela mexicana inteira essa semana por lá nos stories, tá? Dá uma olhadinha no meu feed também, que assim que esse cabelo estiver um pouquinho melhor, eu vou tirar umas fotos bem pá pra postar lá. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!